Música Música Manhã dessa segunda-feira, a nossa equipe de reportagem volta a falar sobre queimadas. Dessa vez, o registro vem dessa área que é a divisa entre os bairros Jardim Valéria e Parque Santa Marina. Como você pode observar, o fogo aqui na vegetação está bastante intenso. Tudo isso ocasionado devido a esse lixão a céu aberto, formado pela própria população e carroceiros que aqui jogam e depositam lixo. Provavelmente esse fogo acabou sendo iniciado após pessoas tentarem atear fogo nesses lixos que ficam aqui. Como você pode observar, o fogo está bastante intenso. A nossa equipe já ligou para o 6º Batalhão de Bombeiros Militares para eles se fazerem presente aqui devido à potencialidade desse fogo chegar às residências e destruir completamente a vegetação dessa localidade. Quando a nossa equipe chegou, ele ainda estava mais brando, mas agora como você pode observar, o fogo devido ao vento, a velocidade do vento e a temperatura bastante seca, está agora nesse momento já chegando nessa outra parte. E se você observar aqui, mostra aqui Erick Souza. Ele ainda tem bastante vegetação para ele percorrer até chegar naquelas outras residências que ficam mais lá para a parte de cima da rua. O fogo já está aqui nas margens dessa estrada que dá acesso ao bairro Santa Marina. O fogo está bastante intenso, a temperatura inclusive aqui nesse momento está aumentando bastante. Nós vamos afastando um pouco mais devido a essa quentura. Como você pode observar aqui é onde seria o lixão, que a população e os carroceiros acabam chegando e jogando objetos como esses. Sacolas, garrafas pets, papelão, restos de construção. E com a tentativa de eliminar esse lixo, eles acabam ateando fogo. E olha só o que acabou acontecendo. O fogo está tomando de conta da vegetação aqui nessa localidade. Apesar do decreto que proíbe as queimadas nesse período de altas temperaturas, do mês de setembro até o mês de novembro, a população acaba não respeitando. E esse aqui é mais um registro, mais um flagrante dessa situação. Como você pode observar, essa fumaça acaba prejudicando muito as reas respiratórias das pessoas. Essas cinzas acabam sujando por completamente residências aqui próximas. Além de prejudicar o meio ambiente. A nossa equipe está aqui aguardando a chegada do 6º Batalhão de Bobeiros Militares, que já foi acionado aqui pela nossa equipe. E a informação que a gente acabou recebendo é que eles estão vindo a essa localidade para tentar evitar que essa vegetação seja completamente destruída. A nossa equipe está aqui em casa.